Uma outra questão, são as câmeras nas fardas dos policiais militares. O que que isso causa nessas câmeras? Tanto a audiência de custódia, ela parte do pressuposto de que um policial, um agente do Estado, uma autoridade do Estado estaria praticando crime. Seja um abuso de autoridade ou realmente uma tortura, qualquer outro crime. Porque é essa sinalização que se dá nas perguntas colocadas em uma audiência de custódia. Quando a gente fala das câmeras nos coletes dos policiais militares, é a mesma mensagem. É a mensagem de que o policial vai ser vigiado. Me falam, mas essas câmeras não podem auxiliar no trabalho de investigação, no trabalho da polícia, investigação não, porque a polícia militar é uma polícia sustentativa preventiva. A gente teria que, então, encarar a realidade. Se a gente estivesse falando de uma polícia, de um Estado, que tenha o seu efetivo por completo. Aqui a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem um déficit que supera 16 mil policiais. Se tivéssemos todos os policiais coletes balísticos, quase 45% dos policiais não têm coletes balísticos. Se tivéssemos armamentos de primeira qualidade, temos armamentos muitas vezes obsoletos, dignos de museu. Se tivéssemos viaturas de primeira linha, temos viaturas com motores fundidos que não andam um quilômetro. Delegacias desmoronadas, que são reflexo do descaso com a polícia. Se a gente tivesse todo o aparato ali completo, a gente poderia colocar câmera até na orelha do policial. Mas a gente está falando na realidade. A realidade é que a gente não tem o básico da atividade policial para que se faça a polícia, seja ela investigativa ou obsessiva preventiva. E por medidas populistas e eleitoreiras, desprestigiando e desqualificando a idoneidade e seriedade do policial, se coloca ali o policial agora vai ser vigiado. É uma resposta de que o governo do Estado de São Paulo não está andando lado a lado com o seu policial. O governo também, de acordo com algumas tendências midiáticas de ideologias de esquerda, também está se colocando como duvidando da idoneidade, da autoridade daquele que cumpre a lei. É uma inversão de valores. O policial só está ali para ser um escudo entre o crime e a sociedade, só está ali para proteger a população. Quando a gente vê, policial mata um homem pardo na periferia. Primeiro que o policial não mata ninguém. O policial está no estrito cumprimento do seu dever legal, até mesmo numa legítima defesa, cumprindo a lei. O policial não sai ali para matar. Diferentemente do criminoso que sai para roubar, matar, estuprar. Então, as câmeras, elas são numa realidade paralela, mais uma vez, medidas populistas, de que se a gente quiser colocar câmera, que coloquemos antes os instrumentos necessários para que a gente possa combater o crime.